E aí Gabi, e aí Dom, você tá pegando quem, parça? É a porra, quem você tá pegando quem? Tudo louca e sapato, tudo louca, tudo louca, tudo louca E sapato, o gato, o uau, o uau, e te levar pra casa Mano, eu tô pegando uma mina, gostosa demais Quando vai em casa, fica de quebrada, sabe bem o que faz Ela dá e pede mais, e tem as amiga gata Ai, 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 tudo louca e safada Ela dá e pede mais, e tem as amiga gata Ai, 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 tudo louca e safada Ela dá e pede mais, e tem as amiga gata Ai, 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 tudo louca e safada Ela dá e pede mais, e tem as amiga gata Ai, 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 tudo louca E ela já veio dizer que quer dar um rolê Que elas curtem beber caipirinha FT de lei encosta na nossa festinha Vai ser hoje que dá treta com a minha vizinha Eu vou dar o que cê quer, só não vale se apaixonar Eu não sei se eu posso atender Toda vez que você me liga Eu vou dar o que cê quer, só não vale se apaixonar Eu não sei se eu posso atender Toda vez que você me liga Prazer, baby, eu sou o Don Juan Prazer, baby, eu sou o Don Juan Vem aqui tomar café com chá de hortelã Prazer, baby, eu sou o Don Juan Prazer, baby, eu sou o Don Juan Vem aqui tomar café com chá de hortelã Tudo louco, isso apaga Tudo louco, tudo louco, tudo louco, isso apaga O gato e o Don Juan Que hoje te leva pra casa Tudo louco, isso apaga Tudo louco, tudo louco, tudo louco, isso apaga O gato e o Don Juan Que hoje te leva pra casa Tudo louco, isso apaga Eu não sei se eu posso atender Mais uma, né? 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 Mais uma, mais uma, né? O que é isso?